Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Cresce a ansiedade, a expectativa pela nova regra fiscal. Ela estava prometida para a semana passada, depois passou para hoje e agora estão dizendo que deve ficar para amanhã. E nos negócios, o Ibovespa opera em queda de quase 0,5% na casa dos 105 mil pontos nesta tarde. Já o dólar sobe perto de 0,5%, negociado a R$ 4,94. No mercado de juros futuros, as taxas estão em alta por toda a curva em todos os vencimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve revisar hoje o texto final da proposta de nova regra fiscal. E o presidente Lula deve entregar o texto amanhã aos parlamentares em uma reunião com a cúpula do Congresso Nacional. A expectativa de Lula é que o texto seja aprovado na Câmara e no Senado até a metade de junho, antes da próxima reunião do Copom, marcada para os dias 20 e 21 do mesmo mês. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que não vai ter dificuldade para aprovar esse texto lá no Congresso. Ele é mais otimista. Ele fala em duas ou três semanas para aprovar o novo marco fiscal. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, detalhou hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. O texto foi protocolado na sexta-feira. Nessa entrevista coletiva, Tebet disse que todos os programas sociais vão ficar comprometidos se a nova regra fiscal não for aprovada. Vamos ver. Não aprovarmos o arcabouço fiscal, com alguma alteração ou não, mas o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, eu não estou enxergando ali, mas nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, atenção básica, bolsas CAPS, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, farmácia popular, SUAS, que é a área de assistência social, planejamento urbano, recursos para receita, pavimentação de rodovias, enfim, hospitais próprios, mais médicos. Todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano que vem, do ano passado para cá. Então, acho que este é o grande motivo que nos anima a entender que o Congresso Nacional terá sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal. A ministra Simone Tebet jogando a responsabilidade para o Congresso Nacional. E agora a gente fala de videogame, porque a japonesa SEGA, a empresa que está por trás do Sonic, vai pagar 766 milhões de dólares para comprar a Rovi Entertainment, que está por trás do jogo Angry Birds. São quase 4 bilhões de reais. Ao explicar essa compra, os japoneses dizem que o mercado de games vai continuar crescendo e que a participação dos jogos no celular, onde o Angry Birds fez fama, vai crescer ainda mais, para 56% do mercado até 2026. As ações do dono do Angry Birds estão subindo quase 20% na bolsa de Helsinki. Já o Sonic e as ações da SEGA voltaram de fase, porque estão caindo 4% na bolsa de Tóquio. E eu volto às 10 para 6 da tarde com a última edição do dia e o fechamento dos negócios. Agora você fica, e eu também, com o CNN 360, com Daniela Lima. Boa tarde.